Outro dia eu peguei um peixe tão grande que pra tirar da lagoa eu tive que amarrar na traseira de um caminhão. A sua terra tem peixe grande assim? Oh, tem até maior do que isso. E a terra que eu peguei um tão grande, mas tão grande, que eu amarrei na traseira de um caminhão e não saiu. Mas passou um trem de ferro na hora, amarrei na traseira... E aí? Aí tirou. Não tirou. Arrastou a lagoa até na cidade.